Música 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 Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo Hoje eu vou fazer São Germão Campinas No Airbus A320 Nel da Azul Bora lá O embarque acho que já Tá liberado É isso Música Pessoal, aqui o nosso avião Vindo aqui no São Germão Campinas Sujo Primeira vez a gente vai fazer essa rota no 20 Nel Vai ser legal, vai ser diferente de experiência Diferente entre aspas É isso, espero que vocês gostem, vou tentar gravar o todo como sempre E o tempo aqui tá bem Tá meio dubladinho Não sei ainda como tá o tempo em rota, depois dou uma olhada Tá meio que assim A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.